Atenção, o avião do governo da Alemanha foi esvaziado em Tel Aviv e o chanceler Olaf Scholz foi levado para um abrigo antibombas devido à ameaça de foguetes enviados pelo Hamas. Me dá a imagem, por favor, eles se preparavam para ir ao Egito, quando de repente as sirenes começaram a tocar. A sirene estocam, é o pátio do aeroporto de Tel Aviv, há uma correria no local. Informação agora de protestos em vários países árabes. A orientação é essa, para que deitem no chão, para evitar que partes de foguetes sejam lançadas em direção a essas pessoas. Manifestantes tentam invadir a embaixada de Israel em Hamam, capital da Jordânia. Vamos ver essa imagem agora, por favor. Dionísio Freitas, a tentativa agora de invasão à embaixada na Jordânia. É você, Dionísio? Isso, meu bate. São várias informações que chegam simultâneas ao trabalho de tentar identificar como tudo isso teria acontecido e o risco atrelado aos contra-ataques que podem surgir a partir da identificação e da acusação de ambos os lados, uma acusação bilateral de quem teria dado a ordem para que esses mísseis fossem lançados contra essa estrutura hospitalar. Então, a gente vê conflitos nas ruas, em vários países palestinos. Existe a informação de confronto, inclusive, com forças de segurança palestina, de manifestantes que foram às ruas, tentam invadir a embaixada e tentam também tomar algumas ruas nos países vizinhos ali, com relação ao que seria uma retaliação ao governo de Israel, embora as forças de defesa israelenses tenham mostrado aí e tenham negado a autoria pelo lançamento desses mísseis que terminaram atingindo, ou esse míssel que terminou atingindo esse hospital, deixando esse número aí de 500 mortos em Gaza. Então, é um momento considerado crítico no dia de hoje, talvez o momento mais forte do dia de hoje com relação a esse conflito que já chega aí o seu 11º dia com milhares de mortos e um clima que, embora a gente acabou de ver agora, tanto os Estados Árabes Unidos, Emirados Árabes Unidos e a Rússia pediram, por exemplo, você mostrou agora a evacuação da aeronave alemã que levaria a equipe para o deslocamento, para uma área mais segura, eles tiveram que voltar aí ao solo do aeroporto diante do risco de foguetes atingirem a região. Nós temos também Rússia e Emirados Árabes Unidos pedindo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, viu, Bate? Atenção, estamos atentos, aguardando a agenda do presidente Joe Biden. Se diante dessa escalada de violência na região da guerra, o presidente dos Estados Unidos vai manter a sua visita amanhã para Israel. Este ataque ao hospital acontece horas depois de um porta-voz do Hamas afirmar à televisão NBC News dos Estados Unidos de que se Israel cessasse fogo, parasse com bombardeios, libertaria todos os reféns israelenses e estrangeiros. Estavam parecendo muito bonzinhos e agora chega aí isso que pode ser uma emboscada armada pelo próprio Hamas. O canal Al Jazeera crava na manchete o canal árabe, o canal do Catar, lembrando que o Catar mantém negociações com a Palestina, e informa que Israel seria o responsável. Israel está negando veementemente a autoria deste ataque. Esta investigação em torno do ataque ao hospital vai definir se outros países podem declarar guerra a Israel. Tchau! 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 Tchau!